Dá uma olhada só neste BT Balança, duas e meia da tarde! Mesmo sem saber do sucesso, eles dão um show! Arte de pais corujas que gostam de filmar os filhos fazendo coisas inusitadas para um bebê. Último vídeo de sucesso na rede é deste menino, de mais ou menos um ano de idade. Ele ri muito de um cachorro enquanto o bicho come pipoca. O vídeo foi postado no dia 16 de janeiro e em menos de 10 dias já tinham mais de 370 mil visualizações. Um flagrante assim é garantia de sucesso na internet. É difícil você pegar, conseguir filmar um bebê fazendo alguma coisa divertida e engraçada. Então quando alguém consegue um negócio desse, espalha para todo mundo mesmo, né? E tem o fator dos bebês serem muito bonitinhos, fofinhos e é legal vê-los dando risada ou fazendo algum outro tipo de palhaçada, né? E de fato os pais têm razão, os bebês são muito engraçados. Ela discute como se estivesse convencendo o pai sobre algo. E ele, é claro, acha muita graça no empenho da filha em se comunicar. A dança que é sucesso na internet e campeã de acessos, Gangnam Style, conquistou tantos admiradores que até quem mal consegue ficar em pé sabe a coreografia. Vejam só esse bebê. Sentado, ele espera o refrão da música tocar e dar um show com os bracinhos. E não é que ele sabe dançar? Demais, né? Esse vídeo já tem mais de 850 mil acessos. A história aqui é um pouco mais triste. Quase uma tragédia para esse garoto. Visto por mais de 2 milhões de pessoas, ele chora porque o irmão matou a formiguinha. E ele sente muita pena do inseto. Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Com quase todo mundo, esse sucesso começa e acaba muito rápido. Mesmo porque a gente está falando de alguns bebês. Mas para algumas pessoas, esse sucesso na internet pode ser o começo de uma carreira artística. Está vendo esse rapazinho aqui, ó? Danilo Borges tem 8 anos de idade. Mas há 5, ele já é conhecido por alguns vídeos. O que você gosta de fazer, Danilo? Eu adoro cantar e dançar e outros. Quando ele ainda tinha 3 anos de idade, ganhou um CD de axé. O swing do garoto impressionou o pai, que gravou o filho e postou o vídeo na internet. Galera, só tem uma coisa para dizer a todos vocês que estão presentes aqui. Vocês são demais! Danilo passou a ser convidado para participar de programas de televisão. Ele continua trabalhando. Às vezes viaja para fazer aberturas de shows. A gente já viajou agora mesmo, a gente final de ano, viajei para fazer abertura de show. E Vitória em Teixeira de Freta, Bom Jesus da Lampa, Catité, Consoró. Foi muito legal, foi muito bem reconhecido o público lá, com o maior carinho com ele. Danilo ainda é novo, mas já sabe o que quer. Quando eu entro em um palco, eu se transformo em tudo. Mexe, 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 mexe. Você gosta de todo mundo te aplaudindo? Adoro. Mas é aplaudir e gritar, né? Mesmo com Danilo, Danilo, Danilo. Se Danilo tiver sorte, vai um dia poder contar que a carreira começou quase que por acaso. Os vídeos rendem um dinheiro. Se ele é muito visualizado, tem os anúncios ali nos sites, tipo no YouTube, que pode reverter para a pessoa. E isso, eventualmente, pode até dar num outro tipo de negócio. Às vezes a pessoa pode até acabar pegando uma carreira artística. Ainda é raro, já aconteceram algumas vezes, mas ainda é raro. Mas dá para ganhar dinheiro, sim. Essa garotinha parece ter a personalidade forte. Ela explica para alguém que não é para fechar a porta. Do outro lado da linha está o Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. A menina explica ao velhinho quem rabiscou a parede e que ele não deve deixar a caneta. Não sabemos exatamente onde, mas El não é muito bonitinha. Tudo, tudo, Papai Noel. E com tudo, tudo, parede, Papai Noel. Esse menino também sabe o que quer ou o que não quer. Em inglês, ele nega tudo o que perguntam. Até se ele ama a mamãe. Coitada. Aposto que você está aí babando nesses bebês. Tudo bem, todo mundo fica mesmo. Eles são demais.